Pessoal, vou falar das plantas agora aqui do Green Life Niterói, do novo lançamento, um dos mais aguardados da cidade. Deixa eu ir direto aqui, ó. Planta apartamento dois quartos, 45 metros. Esse aqui é um apartamento sem suíte, esse aqui é um dois quartos sem suíte. Lembrando que todos os apartamentos aqui no Green Life Niterói tem varanda. Então, apartamento de 45 metros quadrados, você entrou por aqui, sala, dois ambientes, cozinha, varanda, banheira social para atender os dois quartos. Ficam localizados no extremo aqui de cada torre, tá? São quatro torres do condomínio. Segundo, aqui é uma das varandas. Olha aqui, apartamento fantástico, a varanda Vistamar, que é vista para as montanhas do Rio de Janeiro, com vista para todo o Rio de Janeiro aqui no apartamento que vai ser muito... Isso aqui vai voar, pessoal. Só quem quiser pegar uma Vistamar tem que correr, entrar em contato mais rápido possível aí com o meu link, entrar em contato com uma das informações, a gente agenda no stand, apresentar o apartamento decorado e a gente segue, tá bom? Vamos para o segundo tipo. Então, voltando aqui, ó, apartamento de 45 metros quadrados, um apartamento de dois quartos com varanda sem suíte. Então, vamos aqui agora, ó, segunda tipologia, apartamento com 49 metros quadrados, esse aqui já é um dois quartos com suíte, tá? Então, entramos por aqui, sala, dois ambientes, cozinha, varanda, primeiro quarto, banheira social para atender esse quarto e a suíte, tá? Ficam localizados nesses pontos verdes aqui das torres. Esse é um apartamento de 49 metros quadrados, um dois quartos com suíte e varanda. Lembrando, todos os apartamentos aqui no Gurin Life, Niterói, tem varanda. Então, vamos para a terceira tipologia, que são os apartamentos Garden, dois quartos. Existem duas tipologias de apartamento Garden, essa aqui com 80 metros quadrados, é um dois quartos sem suíte, é um apartamento Garden, dois quartos sem suíte, com 80 metros quadrados. Toda essa parte Garden aqui, que é um terraço, né, descoberto, os dois quartos aqui, o banheiro social para atender esses dois quartos. Entrou por aqui, sala, dois ambientes, cozinha, varanda, beleza. Localizado aqui, ó, nessa parte verde aqui dessas duas torres. Outra tipologia de apartamento Garden, esse aqui hoje é um apartamento Garden, dois quartos com suíte, 72 metros quadrados, entramos por aqui, sala, dois ambientes, quarto aqui, banheiro social para atender esse quarto, suíte, varanda, terrácio descoberto, cozinha, 72 metros quadrados. Então, primeiro tipo de apartamento Garden, 80 metros quadrados, dois quartos sem suíte. Segunda tipologia de apartamento Garden, dois quartos com suíte, 72 metros quadrados, essa planta aqui. Querendo olhar de dentro com detalhes a planta, é só pausar o vídeo aqui e você olha com detalhes, tá bom? Vamos lá? Implantação geral, quatro torres, entrada do condomínio, Avenida Feliciano Sodré aqui, essa rua aqui é Washington Luís, entrada por aqui, quatro torres, estacionamento no meio, todo cercado de muito verde, área de lazer, tá pessoal? Então, tudo isso aqui de área de lazer, conforme eu já falei, só pausar aí para você ver aonde fica cada ponto, só pausar o vídeo aí para detalhar, saber com detalhes onde fica o quê. Vamos lá? Então, pessoal, isso aqui foi a apresentação do Blue Life Niterói, meus contatos estão na descrição desse vídeo, tem aí meu telefone também no vídeo, tem o link para o meu WhatsApp, tem outros links aí bem especiais na descrição. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilha, deixa o seu like, entre em contato comigo, vai ser, vou te atender com todo o prazer, vou te explicar tudo, te mando material antecipado, falo sobre preços, inclusive, tá bom? É só entrar em contato comigo, já te mando a linha de tabela, tá? De quanto custa o apartamento tipo, dois quartos sem suíte, quanto custa o dois quartos com suíte, e quanto custa o dois quartos com suíte e vaga, tá bom? Então, só entrar em contato comigo, que eu detalhe tudo isso para você. Fique com Deus, pode entrar em contato sem compromisso, será um prazer te atender. Tchau, tchau, valeu.